O que é essa lei, um panorama geral do que é a lei de mobilidade urbana? A lei já existe, ela já está vigente há algum tempo e ela especifica um prazo que até abril do ano que vem toda cidade com mais de 20 mil habitantes precisa ter sua própria lei de mobilidade urbana. Então essa lei... Ou seja, é uma lei federal. É uma lei federal que dá uma diretriz para todas as cidades acima de 20 mil habitantes. Exatamente, a analogia, para que quem está assistindo nos entenda, é como se fosse a lei do plano diretor. Toda cidade precisa ter um plano diretor, isso nós estamos já acostumados a ouvir falar. Então a cada tempo a cidade reúne os seus vereadores, o prefeito e discute o plano diretor. Então como que vai ser o zoneamento da cidade, em que parte da cidade vai ter atividade comercial, em que parte não. E tudo isso agora tem que ser feito de acordo também com o plano de mobilidade. Ou seja, toda cidade que tem que ter um plano de diretor, tem que ter um plano de mobilidade também. O grande benefício é que as cidades vão ter que se programar, vão ter que se planejar em longo prazo. Antigamente vinha um governante e falava, não, agora vamos investir em bicicleta. Amanhã vem outro e fala, vamos investir em ônibus. Amanhã vem outro e fala, vamos fazer uma avenida aqui. Vamos fazer um viaduto. Ou até essas obras, essas obras viárias que estão planejadas para a cidade, para qual cidade? Então o que os planos de mobilidade podem trazer de oportunidade é que a cidade veja o futuro e comece a planejar sua infraestrutura e sua mobilidade para o futuro. longo prazo, ou seja, o prefeito vai discutir lá com seus vereadores todo um plano de ações em vista da mobilidade para dizer, olha, nós temos um conjunto habitacional que vai ser desenvolvido numa área, eu vou ter que levar a infraestrutura, entre elas o transporte e a mobilidade. Linhas de ônibus, uma avenida, uma rua, o que quer que seja. E como é que todos esses outros meios de transporte, isso é uma exigência da própria lei federal, que os planos de mobilidade de cada cidade têm que falar sobre o transporte não motorizado e tem que ser um plano voltado à preferência, ao privilégio do transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Isso é uma diretriz que está na lei federal e que, de certa forma, é a conclusão que a sociedade chegou. Eu acho que essa lei federal, antes dela trazer alguma novidade, ela materializou aquilo que se percebeu em todas as cidades brasileiras, que não dá para ter, infelizmente, uma solução por automóvel. Uma cidade média hoje já tem problemas daquilo que a gente só pensava que acontecia nas cidades grandes. Então, qualquer cidade média hoje começa a ter um índice de motorização, que a gente chama, que é quantos automóveis as pessoas têm? Enorme, o nível de uso desses automóveis é muito grande e começa a faltar espaço para tanta gente. E os sistemas de transporte coletivo que não tiveram o mesmo investimento que essa inserção do automóvel, a posse do automóvel, as pessoas vão lá comprar, financiar o automóvel, a quantidade de automóveis na sociedade subiu e não subiu a qualidade e a infraestrutura para transporte coletivo. Então, as pessoas cada vez mais passaram a usar o automóvel e aí a gente chegou nesses gargalos urbanos.